Salve galera do bem, tudo bom com vocês? É difícil afirmar com toda certeza que as sereias são reais. O que não falta são histórias sobre esse ser mítico. Existem muitos vídeos e fotos na internet que manipulam nossa percepção, fazendo com que qualquer um fique em dúvida se realmente as sereias existem ou não. Mas hoje vamos conhecer a lenda da sereia brasileira, Yara, cujas suas histórias intrigam os pesquisadores até os dias de hoje. Afinal, não se trata de uma ou duas pessoas que viram esta criatura, mas sim centenas delas. Mas antes de começarmos, já convidamos você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo futuro. E claro, se gostar do que assistir, arrebenta aí este botão de like. Yara, a sereia que segundo muitos relatos vive nos rios da Amazônia. Uns a chamam de sereia e outros de deusa, metade mulher e metade peixe. Segundo a lenda, Yara é tão linda que hipnotiza os homens somente com seu olhar. E quando ela canta, a frequência do som entra na mente de uma pessoa que se joga na água para um destino cruel. Mas será que você sabe como Yara se transformou em sereia? Há muitos anos atrás, havia uma bela índia tupi-guarani chamada Yara. Ela possuía uma belíssima voz e era querida por todos da sua tribo. Ela também era uma excelente guerreira e corria mais rápido do que qualquer um. O pai de Yara era o pajé e ela tinha mais dois irmãos mais velhos que morriam de inveja dela. Afinal, eles achavam injusto que uma mulher tivesse tantos atributos e fosse tão respeitada. Sendo assim, eles tramaram um plano para matá-la. Yara vem do indígena Iwara, que significa aquela que mora nas águas, também conhecida na Amazônia como deusa das águas ou a dominadora. Em uma tarde de verão, Yara voltava da pesca, quando foi emboscada pelos seus irmãos, que a perseguiram com lanças afiadas. A índia lutou com seus irmãos até suas últimas forças e quando se deu conta e o que havia matado os dois. De repente, os homens da tribo, incluindo o pajé, seu pai, chegaram ouvindo o barulho da briga. Yara tentou se explicar dizendo que só se defendeu, mas seu pai não quis ouvi-la, afinal, seus dois filhos haviam morrido. Furioso, então, mandou prender Yara e fizeram um breve julgamento. O veredito foi que Yara deveria pagar com sua vida pela morte de seus irmãos e, por isso, então, foi jogada no rio com as pernas amarradas. A índia tentou se salvar, mas as águas profundas a tragaram e ela se afogou. Segundo a lenda, a mãe Lua se compadeceu dela e magicamente transformou Yara numa sereia. E a partir daquele dia, Yara se tornou a protetora dos rios. Segundo os nativos, Yara só afoga as pessoas ruins e de má índole e aqueles que conseguem se salvar da armadilha da Yara ficam loucos e só conseguem se recuperar se forem tratados por um pajé. Será mesmo que esta história é verdadeira? Qual a sua opinião? Nos conte aí embaixo nos comentários. Reza a lenda que as famosas pororocas são criadas pela sereia Yara. As ondas, parecidas com as dos oceanos, podem chegar até 30 km por hora e medir até 6 metros de altura. E percorrem o rio Amazonas e seus afluentes. Segundo a lenda, Yara tinha uma canoa que se chamava Jassi. E esta canoa então foi roubada na ilha de Marajó. E na tentativa de encontrar o ladrão, Yara revirou todos os rios, mas não conseguiu recuperar a canoa. Já sem saber mais por onde procurar, Yara então criou a pororoca para arrastar tudo pela frente. Sendo assim, quem sabe um dia ela não encontraria Jassi, a sua canoa. Colocando então seu plano em prática, uma vez por ano, Yara ainda ordena a busca pela sua canoa. Criando então a pororoca. Ela vem quebrando tudo. Mas por que estamos aqui falando de Yara e de sua lenda? Pois bem, atualmente um vídeo viralizou na internet, supondo que pescadores da Amazônia se encontraram com Yara. Conforme relatos, esta criatura teria surgido e espantado os pescadores. Pois então este vídeo que você está vendo agora, seria de um outro grupo, que estavam em outro local. Os pescadores disseram que já viram essa sereia várias vezes na Amazônia. Só que essa foi a primeira vez que conseguiram filmá-la. Aparentemente, as imagens parecem bem reais. A história e o vídeo viralizaram na internet, até chegar a um grupo de pesquisadores. Alguns jornais afirmaram se tratar de um tritão, outra lenda também disseminada pelos povos antigos da Amazônia. Também eles chamavam de Ipupiara. Para você ter uma ideia, existem cartas da época da colonização, falando sobre Ipupiara. Em um dos relatos portugueses, Ipupiara teria levado um dos homens da marinha para as profundezas das águas. E nunca mais ele foi encontrado. Bom, conforme o passar do tempo, os veículos de comunicação passaram a pedir análises das imagens, para não difundirem notícia falsa. Daí então foi onde a história começou a ser desventada. Alguns especialistas chegaram a ir até a Amazônia para averiguarem o local. Os pesquisadores então passaram diversos dias por lá, para tentar encontrar com tal criatura. Eles chegaram até levar equipamentos especiais que registrassem algum movimento ou calor. Mas não, não conseguiram encontrar nenhuma criatura semelhante. E depois de um ano deste vídeo, alguns editores de efeitos especiais descobriram que esta criatura em questão não se trata de algo real. E que seria uma brincadeira que levou muita gente a acreditar que se tratava, lógico, de Iara ou Ipupiara. Os editores explicaram que o movimento da criatura é totalmente feito por computador. O grande problema disso é que este vídeo virou notícia em muitos jornais espalhados pelo Brasil. Claro, como se fosse verdadeiramente real. No fim das contas, descobrimos que se tratava apenas de uma pegadinha da internet, feita mesmo para viralizar e deixar todo mundo assustado. Primeiramente, este vídeo nem no Brasil foi feito. Foi na Nicarágua, apesar de todos os jornais dizer que foi no Rio Amazonas. Teve até gente falando em experiência científica, acredite ou não. Não podemos esquecer também que outras sereias fake como esta já apareceram em vários momentos. Quem sabe um dia não encontramos algo que seja 100% real. E você, acredita de verdade que as sereias existem ou alguma coisa parecida com elas? Nos conte aqui embaixo nos comentários. E para a gente saber que você assistiu realmente o vídeo até o final, coloque no seu comentário a tag Tô Ligado. E por hoje é só. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri